Chegou, chegou, o inferno É pra descer, pra tremer gostoso Eu disse, ei mulher, tô trazendo um movimento novo Bote a mão no joelho e piram a mão, bem tremendo gostoso Estou trazendo um movimento novo Bote a mão no joelho e piram a mão, bem tremendo Vai descer, pra tremer gostoso 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 Total, vamos no mundo, mete sucesso Vai, vai, vem, 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 vem Vai descer, pra tremer gostoso Vai descer, pra tremer gostoso Ei mulher, tô trazendo um movimento novo Bote a mão no joelho e piram a mão, bem tremendo gostoso Ei mulher, estou trazendo Bote a mão no joelho e piram a mão, bem tremendo Vai, 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 vai Chegou, chegou o imperador